O que é seu não será jogado fora. Eu sei que às vezes as coisas se quebram no meio do caminho, não é verdade? E nós achamos que vamos ficar sem. Porém, Deus manda falar assim pra você, lembra que Ele é especialista em consertar aquilo que quebrou. Eu não sei o que quebrou aí neste lugar, mas te prepara, porque o Senhor vai começar a trabalhar e vai começar a consertar neste lugar. E você verá a grande restauração do Senhor. Você crê, declara, e eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia, o Senhor ordenou a Jeremias que descesse a casa do oleiro. E a Bíblia diz que quando Jeremias desce a casa do oleiro, ele vai observar que o oleiro está trabalhando em um vaso. Primeiro, eu quero dizer uma coisa pra você. O oleiro está trabalhando. Eu sei que até parece que nada está acontecendo, não é? Eu sei que até parece que nada está sendo moldado, nada está sendo trabalhado, porém, Deus manda dizer pra você, ei, Ele ainda é o oleiro dentro da tua história. E Ele está moldando aquilo que é teu. Aquieta o teu coração, porque daqui a pouquinho você vai ver uma grande mudança de Deus aí dentro deste cenário. Você crê nessa mudança? Você crê nessa transformação dos céus dentro do teu cenário? Então, declara aí, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. A Bíblia diz que Deus ordenou pra Jeremias descer a casa do oleiro. E a primeira coisa que Jeremias percebeu é que o oleiro estava trabalhando no vaso. É, ei, talvez você não está vendo, mas Deus já está trabalhando naquele coração. Eu quero lançar uma palavra profética. Eu quero declarar sobre aquilo que é teu, que tem te trazido preocupação, inquietude, que tem afligido a tua alma. Eu quero profetizar. A mão do Senhor está trabalhando naquele lugar. Ei, onde o inimigo estava tentando te convencer que não tinha mais jeito, onde ele estava dizendo pra você que nada estava acontecendo, vai ser lá tuas maiores surpresas? Vai ser lá o teu próximo milagre a ser testemunhado? Eu quero declarar, profetizar sobre você nesta hora que a mão do Senhor está trabalhando pra te abençoar. Neste lugar, você crê? Declara aí. Essa palavra é pra minha vida. Essa palavra é pra minha vida. A Bíblia diz que Jeremias, quando desce a casa do oleiro, a primeira coisa que ele vai observar, o oleiro está trabalhando no vaso. E observe uma coisa. A Bíblia diz que Jeremias percebeu que enquanto o oleiro trabalhava, moldando aquele vaso, o vaso na mão do oleiro se quebrou. Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa. Quantas coisas se quebram, não é? A gente coloca na mão do oleiro, enquanto ele está trabalhando e de repente a coisa quebra. De repente, se despeça. De repente, ei, há rupturas no lugar, não é desse jeito? E nessa hora, o que é que o inimigo quer te convencer? De que não tem mais jeito, não adianta chorar, não adianta orar, não adianta clamar, não adianta buscar, porque daí só vai piorar. Não é isso que às vezes o inferno vem falar pro teu coração? Talvez tenha alguém aí do outro lado que ouviu essa frase por estes dias. Daí só vai piorar. A partir daí, só vai piorar. Eu quero lançar aqui uma palavra de quebra, de maldição sobre a tua vida. Eu não sei quem se deixou usar pelo inimigo pra dizer que a partir daí só vai piorar. Eu não sei quem se deixou usar, ei, percebidamente ou não, aí neste lugar, pra dizer pra você que as coisas só vão se complicar. Eu quero declarar e profetizar. Na tua vida, na tua história, na tua casa, no teu lar, não vai piorar, ao contrário, aquilo, aquilo que se quebrou, o Senhor vai consertar. A partir daí as coisas irão melhorar. Eu quero declarar que o teu coração, surpresa, na presença do Senhor terá. Recebe a palavra profética, declara. Eu tomo posse dessa palavra. Declara aí, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Observe só uma coisa. A Bíblia diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Queria, deixa eu te contar aqui algo. Ter a nossa vida nas mãos de Deus não significa que nós não teremos problema. Ter a nossa casa nas mãos do Senhor não significa que nós não passaremos por dificuldade. Ter o que é nosso na mão do papai não significa que nós não viveremos adversidades. Mas significa que Ele vai cuidar de nós. Deixa eu declarar aqui sobre você na história. Deus está cuidando de você neste lugar. Deus está cuidando da tua casa e onde você está. Ele está cuidando de todas as coisas. Eu sei que a sensação é que isso vai ter que ser lançado fora, que não tem mais jeito, que não adianta mais. Não é desse jeitinho. Porém, Deus manda dizer, levanta a tua cabeça, que eu vou te surpreender neste lugar. Por estes dias virá um grande conserto. Por estes dias virá um grande agir do Senhor aí onde você está. Por estes dias você verá o Senhor te surpreendendo neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, levanta aí a tua cabeça. Aquieta aí o teu coração. Descansa aí a tua alma. Porque o Senhor é aquele que está consertando o que se quebrou com as próprias mãos. Você está entendendo? Eu quero declarar, você vai ver um vaso novo dentro dessa casa, sabe? Ei, você vai ver um casamento novo, uma história nova, uma casa nova, um lar novo. Eu quero declarar. Deus vai consertar, Deus vai restaurar e vai ficar melhor do que o que era. Deus manda dizer para você, não se desespera. Porque o que quebrado foi lançado fora não será. Você está entendendo? Eu vou profetizar sobre você e se você crer, declara. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Vou profetizar sobre você. O que quebrado foi lançado fora não será. Porque ainda há o oleiro para consertar. Ainda há um Deus que opera milagres neste lugar. Deus manda dizer para você nesta hora, levanta a tua cabeça. Porque eu vou te surpreender. Levanta a tua cabeça. Que eu vou mostrar que ainda sou com você. E onde o inimigo pensou que estava prevalecendo na tua vida. Ele vai ver o Senhor agindo em teu favor. Consertando, restaurando e deixando melhor do que o que era nesse lugar. Você crer nessa restauração de Deus na tua história. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, Cris. Deixa eu orar com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Teu pedido de oração em nome de Jesus que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Amém. Antes de orarmos, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de benção. Então, deixa Deus te usar aí do outro lado. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Paizinho, quero declarar e profetizar sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este lar. Que nem o mal, meu Senhor, vai permanecer aí neste lugar. Tudo aquilo que se quebrou, o Senhor vai consertar. Vai ter restauração e restituição dentro deste lar. Essa pessoa vai ter um grande testemunho para contar neste lugar. Declare e profetizo sobre você que o que quebrado foi não será jogado fora, mas será consertado pela mão de Deus. Você crê? Então, toma posse aí do outro lado e confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, eu quero neste momento agradecer você que está aqui comigo. Que o Papai do Céu te abençoe. Marca três pessoas aí para ouvir a palavra de Deus juntamente com você hoje, tá? Beijo grande, fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.